Para as minhas amigas e pra mim só interessa o que há de melhor Homens de ossos fortes e pés ligeiros Homens bem dispostos pro que pintar De mais difícil e de mais fácil Para mim e para as minhas colegas só dá o que existe de melhor E se não nos dá o melhor, nós o tomamos, a melhor comida O céu mais puro, os pensamentos mais ferozes e os homens mais gostosos Os homens mais gostosos Os homens mais gostosos Para mim e para as minhas amigas só interessa o que há de melhor Homens de ossos fortes e pés ligeiros Homens bem dispostos pro que pintar De mais difícil e de mais fácil Vamos lá Para mim e para as minhas colegas só dá tesão o que existe de melhor E se não nos dá o melhor, nós o tomamos, a melhor comida O céu mais puro, os pensamentos mais ferozes e os homens mais gostosos E se não nos dá o melhor, nós o tomamos, a melhor comida Os homens mais gostosos E se não nos dá o melhor, nós o tomamos, a melhor comida Mais gostosos Mais gostosos Tá ficando quente E dos criou-lhes Eu não tenho mais, meu amor 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 Homens, gosto de tudo Dos morenos, dos mulatos, dos franquinhos Dos suivinhos, dos criou-lhes Porque só tem que ser homem Tem homem corno, homem baixo Homem gordo, homem grato Safado, careca, cabeludo Veado, tem muito, tem muito Tem muito, tem muito Todo homem que se preza Tem que impor respeito Saber ouvir, falar, escutar Ter dinheiro, celular Ser bom de cama E te respeitar E se o homem não tiver Nenhuma dessas virtudes Saia de perto e tome uma atitude Porque o verdadeiro homem Ele te ama, te ama, te trata Te trata com carinho, com respeito E amor E vai te dar por toda a vida Grandes felicidades Serão felizes Esse é o homem de verdade Não é mulherada Vamos comigo Eu não te amo, meu amor Eu não te amo todos os dias Eu não te amo, meu amor Eu não te amo todos os dias Eu não te amo Quando a palavra amor Faz a gente pecar Pecar com você Moreno Que absurdo Eu na praça Fazendo isso, moça Moreno Gostoso Brasileiro Messie, Messie Eu quero lhe mostrar O que há de bom Neste doce verbo amar Começa com o olhar Um leve suspirar O coração vibra L'amour é bom, é bom Quando platonique Mas depois que eu falo Tudo vira physique Não, não sei porquê A mostrar o mundo que eu tenho Les roms Querem brincar com o bebê Vamos lá Ele já não gosta mais de mim Pena Pena Mas eu gosto dele mesmo assim Pena Pena Não é fácil recuperar Um grande amor perdido Ele era uma rosa Era uma rosa Os outros eram manjericão Eles eram uma rosa Era uma rosa Que mandava no meu coração Coração Ele já não gosta mais de mim Foda Mas eu gosto dele mesmo assim Pena 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 Mas eu não vou chorar Eu vou recantar Pois a vida continua A vida continua E eu não vou ficar sozinha no meio da rua Esperando que alguém me dê a mão Me dê a mão Eu não Eu não Eu não Eu não vou ficar sozinha no meio da rua Eu não vou ficar sozinha no meio da rua Lança a menina Desbaratina Ao teu amor Que tem cheiro de coisa maluca Vem cá Vem 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 cá meu bem Eu sou neném Só se cego protegido Vê se me dá O prazer de ter prazer contigo Xerri Me dá a sua mão Xerri Me dá a sua mão Xerri Me dá Me dá A sua mão Xerri 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 Obrigada.